Sim, ano novo é a oportunidade de reassumir o comando de nossas emoções, expurgando relacionamentos tóxicos, abusivos, permitindo que o fluir da vida nos surpreenda com suas novidades. Não é a mudança no calendário que faz o ano ser novo. Quem pode promover a reviravolta que nos põe em estado de reinauguração são as nossas intenções. Quando auxiliados pela graça divina, a nossa vontade se fortalece para interromper o que precisa ser interrompido e começar o que precisa ser começado. A alteração dos ciclos nos favorece orbitar no estado místico de ressurreição, como se o tempo nos permitisse voltar aos primeiros minutos de nossas vidas. Movidos por intenções recém-inauguradas, ousamos soltar o cordão que nos prende ao passado que já deveríamos ter deixado passar. Então, percebemos em nós a disposição de abandonar vícios, inaugurar virtudes, esquecer mágoas, ressentimentos, dar uma de mão de tinta na alma. Sim, ano novo é a oportunidade de reassumir o comando de nossas emoções, expurgando relacionamentos tóxicos, abusivos, permitindo que o fluir da vida nos surpreenda com suas novidades. Alicerçados sobre o aprendizado de tudo o que vivemos, passamos a erguer uma nova edificação existencial, certos de que, à custa de muito esforço, oração e dedicação, poderemos chegar a uma versão mais nobre de nós mesmos. O ano novo só é possível para os que cultivam a teimosia de renascer. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.